Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Curtiram bastante nossa última aula? Gostaram das músicas? Espero que sim. E vamos continuando, cada vez evoluindo um pouquinho mais, com notinhas mais difíceis, execuções um pouco mais rápidas. Vamos chegar a tocar muito bem nosso instrumento, apostando no nosso estudo e no nosso desenvolvimento. Ok? Vamos para a aula de hoje. Hoje vamos falar sobre dinâmica musical, que são indicações que aparecem na partitura musical que vão nos fazer tocar com mais ou menos intensidade um trecho ou alguma nota musical. Pessoal, então vamos ver primeiro, antes de tudo, o que é dinâmica. Dinâmica é a arte de graduar a intensidade sonora na execução musical. Os diferentes graus de intensidade são indicados por sinais e palavras apropriados. Quando um trecho de uma música é executado com pouca intensidade, se diz que ele é executado piano. Quando com muita intensidade, se diz que ele é executado forte. Tomando-se como pontos de referência, esses dois graus de intensidade pode-se estabelecer a seguinte escala crescente de intensidade. Então, nós temos, na verdade, quatro tipos diferentes de intensidades, tocando para mais fraco, que seria o piano, e depois quatro tipos para mais fortes, que são os fortes. São eles, então, bem pianíssimo, representado pela abreviatura PPP. Pianíssimo, que são dois P's. Piano, que é um P só. Mesopiano, que é o MP. Mesoforte, MF. Forte, que é um F. Fortíssimo, dois F's. E bem fortíssimo, que são três F's. Ou seja, com esses daqui, você já consegue dar um caráter interpretativo melhor para aquilo que você está executando. No uso normal, escreve-se as abreviaturas e não as palavras. Mais simples, obviamente, usar as abreviaturas. As expressões sótuvoce ou mesavosse indicam uma sonoridade como que murmurada, mais ou menos equivalente ao mesopiano. Um trecho de música pode sofrer um aumento ou diminuição gradual de intensidade, que são indicados pelos seguintes termos ou sinais. Então, quando utilizamos os termos, ele vem assim, olha. Indicativos de aumento. Então, você tem o aumentando, a sua abreviatura é o ALMI, crescendo aqui, esse cresce, reforçando, que é o RINF aqui, ó. Indicativos de diminuição, você tem o decrescendo, que a abreviatura é esse aqui, decresce aqui, e o diminuendo, que é esse DINzinho aqui, né? E aqui tem simplesmente um exemplo de uma partitura com suas notas e os sinais aqui de dinâmica, né? Vamos lá. Então, observando. Quando o aumento ou diminuição de intensidade se estende por vários compassos, é conveniente, para maior clareza, traçar uma linha pontilhada da seguinte maneira. Então, vocês observam que ele começou aqui, o diminuendo aqui, ele começou aqui nessa nota RÉ e se estendeu até o final do trecho, nessa nota DÓ. Então, coloca-se o sinal uma vez aqui e põe essa linha tracejada até o fim, até onde você pretende que essa intensidade seja empregada. Utilizando os sinais, o indicativo de aumento é esse sinal aqui para maior e o indicativo de diminuição é o contrário aqui para menor, tá? O uso dos sinais é preferível ao dos termos, porque expressam mais claramente o efeito desejado, que é o aumento ou diminuição gradual de intensidade. Uma ou mais notas podem ser acentuadas, isto é, adquirir maior intensidade que as demais. Então, para isso aqui você tem esse sinalzinho aqui, porque às vezes você pode querer apenas que essa nota MI seja acentuada, não as demais, ou melhor, essa daqui ficaria melhor, porque essas duas aqui, esse MI RÉ é tocado de forma normal e esse MI aqui acentuado, a gente colocaria o sinalzinho aqui de acento, né? A acentuação brusca de uma nota é indicada pelo esforçato, que é, se abrevia assim, olha, você tem o SF aqui, que é uma acentuação bem forte, né? Qualquer desses sinais, ó, esse tracinho que ele apareceu aqui, esse do aumento ou esse aqui, eles pedem uma acentuação proporcional à intensidade geral do trecho. Por exemplo, você tem um trecho piano, então deve ser mais brando que num trecho forte, ou seja, se você está tocando uma parte aqui que é piano, mesmo que ele tenha uma leve acentuação, não deve ser uma acentuação tão rude, tão brusca assim, né? Tão forte, né? Porque todo trecho, está sendo tocado em piano, então, quando você tiver num piano, por exemplo, e tiver uma acentuação, você deve usar a sensibilidade, o bom senso, para acentuar sem que destoe de todo o restante, né? Uma mudança súbita de intensidade é indicada da seguinte maneira, você vai ter aqui as siglas indicando o que nós já vimos ali atrás, né? O FP não produz o mesmo efeito que o esforçando aqui, ó. Este acentua a nota, mas as seguintes continuam com a intensidade própria do trecho. No entanto, acentua a nota e pede piano para as seguintes. A diminuição de intensidade e andamento é indicada por um desses termos, calando, morrendo, perdem dose e armozando, ou seja, extinguindo, né? São representados aqui por esses sinais. A diminuição de intensidade é indicada por um desses termos, calando, morrendo, e a nota e pede piano para as seguintes. E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?